Música Fri o desce, Fri o desce, Ben Fri o desce, Fri o desce, Ben Fri o desce, Fri o desce, Ben Fri o desce, Fri o... Que rio, doce, piedra Que barra de jangar Até casa caiada, rio doce piedado Embarra de jangada lá em cima Fuleiragem, parecia malandragem, regalia Fuleiragem, parecia malandragem, regalia Salve, 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 salve a música Salve, 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 salve a música Salve, 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 salve a música Salve, 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 salve É isso aí Aí, bactéia Free World S.A. Free World S.A. Band Free World S.A. Free World S.A. Band Free World S.A. Free World S.A. Band Free World S.A. Free World Rio doce piedade, embarrada e jangada Até casa caiada Rio doce piedade, embarrada e jangada lá em cima Fuleiragem, parecia malandragem, regalia 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 Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti